Quantas verdades tão grandes se encontram escondidas, ainda mesmo aos olhos dos cristãos que se julgam mais ilustrados. Com poucos entre eles, compreendem que toda cruz, toda a ação, toda a inclinação da ordem de Deus, nos dá a Deus de um modo que não pode explicar-se melhor, se não comparando-o com o mais augusto mistério. E contudo, nada há mais certo. Tanto a razão como a fé não nos revelam a presença real do amor divino em todas as criaturas e em todos os acontecimentos da vida, tão certo como a palavra de Jesus Cristo e da Igreja nos ensinam a presença da carne sagrada de Salvador sobre as espécies eucarísticas. Porventura não sabemos que por meio de todas essas criaturas e de todos esses acontecimentos deseja unir-se a nós o divino amor e que não dispôs ou ordenou e permitiu tudo o que nos rodeia e nos acontece, se não em vista desta união, fim único de todos os seus desígnios. que para atingir este fim se serve das criaturas, tanto das piores como das melhores e dos acontecimentos, quer dos mais agradáveis, quer dos mais desagradáveis, e que por isso mesmo a nossa união com ele é tanto mais meritória quanto os meios que nos servem para conservar mais repugnam a nossa natureza. Mas, se tudo isto é verdade, de onde vem que cada um dos momentos da nossa vida seja uma espécie de comunhão com o divino amor e que esta comunhão de todos os instantes produza nas nossas almas tantos frutos como aquela em que recebemos o corpo e o sangue do Filho de Deus? Esta é certo que tem uma eficácia sacramental que a primeira não possui. Mas, por outra parte, aquela pode ser renovada muito mais frequentemente e o seu mérito pode acrescentar-se pela perfeição das disposições com que é realizada. Ó como a vida de fé se ilumina e sublima desta maneira, na sua simplicidade e na sua baixeza aparente. Ó festim, ó banquete perpétuo, um Deus sempre dado e sempre recebido, não no esplendor sublime e luminoso, mas em tudo que na Terra há de fraqueza, de loucura, de nada. Deus escolhe o que o Espírito Natural reprova e tudo que a prudência humana rejeita, realizando assim mistérios e sacramentos de amor. E, pelo que parece mais deveria prejudicar as almas, dá-se a elas tanto quanto elas creem aí encontrá-lo.